Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Sertão Sincero. Olá, pessoal. Tudo bom? Pessoal, hoje é dia de mudança. Hoje a gente fica muito contente, né? Ansioso, entendeu? Porque hoje já aconteceu uma mudança. A gente está aqui pela terceira vez, ok? Que essa benção aqui, chamada câmera do set de filmagem, está nos aborrecendo. Mas vamos lá, vamos tentar de novo, ok, pessoal? Vai dar certo. Então, pessoal, nós estamos contentes, né, Nininha? Porque vocês lembram aí, há um mês atrás, eu adquiri uns pintinhos, né? Nós adquirimos uns pintinhos, ok, pessoal? E o trabalho, qual é no início? O trabalho no início, quando ele chega pequenininho, a gente dá uma vacina aí no bico, pinga umas gotinhas, duas gotinhas, não é? De um remédio aí que vai protegê-lo, é a vacina deles, isso é o que a gente faz aqui. E já teve vez de dar gogo, né, Nininha? Isso. Mas aí, quando eles estão maiores, a gente põe limão na água, ok, pessoal? Então, no momento ali da captura e da mudança, deu problema, então nós vamos mostrar como eles já estão alojados, se habituaram com o novo lar, ok? Ficou muito legal. Vamos lá, Nininha? Vamos. Nós fizemos aqui dentro do novo galinheiro, né, pessoal? Vocês viram, ó, eles moravam ali, ó, aqui era a casinha deles, ok? Aí nós tiramos, ó, agora aqui já precisa de uma limpada, o antigo marmitex, ok? Entendeu? Então, pessoal, aí eu e meu irmão, nós fizemos isso aqui, ó, estilo robson cruzou, é tudo, tudo coberto, pessoal, olha, tá coberto de palha e telado por cima e pela lateral, ok, pessoal? Olha lá os danadinhos ali, ó, já estão comendo, ó, ok, ó, já estão lá, ó, eu coloquei a minha ração, foi toda a quantidade de ração que eu coloquei ali, eles já comeram tudo, pessoal, olha lá, ó, vamos entrar aqui, vamos ver, ó, aqui tem que ser, aqui é tudo automático, para que eles não pulam, é, isso aqui eu faço desse jeito, para que eles não saírem, porque aqui é para a gente passar, né, pessoal, tem que ter uma altura para a gente passar, ok? Eu nunca sei mexer com a sua tela aqui, não? Cuidado! Está entrando? Aqui, ó, fácil. Não tem como ser mais automático do que isso? Não, tá bom, ó lá, tá vendo, pessoal? Já tem a água ali, ó, os danadinhos já comeram aí, ó, estão aí, ó, tá vendo, ó, três, seis, nove, nove, pessoal, porque uma cobra matou ainda quando eles estavam ali, uma semana, quase duas semanas, né, Neninha? Aí, os danadinhos já estão comendo, que está uma maravilha, por isso estão crescendo, ó, pessoal, com o mês está aí, ó, essa daí é fêmea, olha, tá vendo, ó, do rabichinho é fêmea, esse aqui, ó, é um macho, ó, tá vendo, ó, é um macho, tem outro acolá, olha, acho que tem dois machos só, ó, que não tem rabo assim, pessoal, ó, esse aí é macho, ó, agora essas do rabichinho é tudo fêmea, ó, tá vendo, ó, que benção, olha, eles já estão adaptados, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui, ó, é tudo forrado, ó, pessoal, olha ali, entendeu? Aqui a preocupação é com frio, então do sul vem o frio, vem o vento, ok? E aqui a tarde, sol, então está protegendo, a chuva é pouco, mas isso aqui já protege, ali tem um empuleirador, ok? Está para dentro, porque aqui está dentro de um cercado, olha que coisa fofa, olha só, está vendo, Ceia? Olha aí, ó, olha, toma água, está vendo, ó, Olha aí, especialmente para o Diário da Ceia, que é a pessoa, uma pessoa muito bacana, que tem muito nos ajudado, não é, Nininha? Isso. Divulgando, dando uma força para a gente, Deus abençoe grandemente a sua vida. Então é isso aí, pessoal, olha, aí o sertanejo, ele tem que, tem que se virar, pessoal, eu tirei lá umas 11 palhas de coqueiro, que a gente tem uns coqueiros ali, e colocamos umas em cima, e outras forradas do lado, porque aqui em cima tem a tela, olha, isso aqui é por causa de gavião, pessoal, porque eles com esse tamanho, o gavião pega ainda. E aí, aqui, tem uma que está menorzinha, ali, sanguidinha, aí, mas isso aqui, olha, mais um mês aqui, fica mais um mês aqui, a gente pode abrir o portão para ele ter liberdade. Mais um mês, o gavião não pega? Não, não pega. Mais um mês, eles vão crescer, quase dobrar de tamanho, pessoal, eu não marco aqui, aí o gavião não pega. Depende muito também da alineação deles? Depende, 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 a gente está, o momento está meio complicado, olha, eles comeram o que a gente colocou, o que de manhã eu já tinha colocado ainda na casinha ali, eles comeram, ok? Então, aí eles comeram isso aí agora, talvez a tarde eu coloque mais um pouquinho, né? 15 reais, para 3 reais de quilo da ração no pacote fechado, ok? Então, pessoal. Por isso que queríamos mostrar para vocês, hoje, era isso aí, ó, essa novidade, ok? Que todo dia tem novidade, pessoal, novidade boa, já estamos de casa nova, né? Os pintinhos aí, que lindo, né? E aqui a gente teve um trabalheiro e a nininha para colocar dentro daquele saco de ráfia e trazer para cá, ok? Mas deu tudo certo. Então, agora estão bem, ó, está vendo? Está o calor do meio-dia, né? E aí a gente está aqui embaixo da palha. Está bem fresquinho, né? Ok? Nós gostaríamos de mandar um abraço aí para o vlog da Zilda, que está dando uma força aí para a gente também. Deus abençoe, viu, Zilda? Deus abençoe você aí, a tua família. Tudo de bom para você aí. Aquele nosso abração sempre para a Ana Gaúcha, ok? Para o Diário da Séia, não é? Pessoas maravilhosas, ok, pessoal? E fazendo arte com chica bonita. Deus abençoe a vida de vocês. Curta, se inscreva, dê uma força aí, ok? Rumo a 1K. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.